Eu sei que você já percebeu que quando você envia uma mensagem no WhatsApp, essa imagem perde um pouco da qualidade quando chega para o seu contato, para a pessoa que você enviou. E cara, se você quer descobrir como enviar uma imagem sem perder a qualidade no WhatsApp, é só conferir que eu vou já te mostrar. Bom pessoal, então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Darlas Lima e eu vou te mostrar já já como fazer esse processo passo a passo. Então vem comigo. Bom pessoal, então já com a conversa aberta, você abre a conversa que você quer enviar a imagem com a qualidade normal, com a qualidade real, você vai aqui no ícone de clipe, clica aqui nesse ícone, e como você faz normalmente, você clica aqui na galeria, né? Mas não, você não vai clicar em galeria, você vai clicar em documento. Aqui você vai clicar aqui na opção de procurar outros documentos. Clicando aqui nesta opção, você vai procurar a imagem aqui nesta página. Então aqui você vai procurar a imagem, e selecionando você vai clicar em enviar, e pronto, ele vai enviar em forma de arquivo. E dessa forma ele vai enviar com a qualidade total. Vale lembrar que aqui não enviou porque eu estou sem internet aqui. Eu bloqueei a internet porque estava chegando mensagem toda hora e iria me atrapalhar. Mas é isso, dessa forma você vai enviar a imagem com a qualidade real que você tirou. Então é isso pessoal, se você é novo por aqui se inscreva, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho